Atenção, o Fast Six começa aqui. Vantagem, enquanto lá pelo lado de fora, Kebuk já tomou o segundo lugar, Lunisante em terceiro. Em quarto, corre Vacaciones. Em quinto, Dieselguel brigando. Assim, os competidores com a idade anti-margem. E depois, já vão para a segunda parte da curva da esquerda. Vanille Andeswad e a ponteira, com Kebuk carregando por fora. Compor na última curva, e já entram pela reina final. Vanille Andeswad e Kebuk, enquanto Lunisante vai vindo pelo lado de dentro. Cruzaram os quatro centros, metem na Lunisante. Começa a pegar a carreira, e quem vem por fora é Dieselguel. Dieselguel carrega pelo lado de fora e vai buscar o primeiro lugar. Cruzaram os dois centros, metem naia. Dieselguel dominou a carreira, Lunisante, muito tocada, corre lá por dentro no segundo lugar. Dieselguel, a ponteira, Lunisante ficou exprimida. Enquanto Vacaciones vem pelo lado de fora. Dieselguel, a ponteira fugiu, dois corpos. Vacaciones na dupla, cruzam a faixa final. Em terceiro, chega Lunisante. Está aí o resultado do terceiro palio do programa. 7, 4, 7, 2 e 4. Depois, Kebuk.